Denis, é o bravo, brisa É assim ó Abre a mala, solta o som aí Que o Denis bota pra tremer O som é forte, sente o porradão Piseira e funk é bom no paredão, paredão Abre a mala, solta o som aí Que o Denis bota pra tremer O som é forte, sente o porradão Piseira e funk é bom no paredão, vai! Uma dancinha, bem gostosinha Empina esse bumbum tipo matinha Uma dancinha, que viraliza É o Denis DJ com a brisa Uma dancinha, bem gostosinha Empina esse bumbum tipo matinha É uma dancinha, que viraliza É o Denis DJ com a brisa Assim, assim ó Abre a mala, solta o som aí Que o Denis bota pra tremer O som é forte, sente o porradão Piseira e funk é bom no paredão, vai! É uma dancinha, bem gostosinha Empina esse bumbum tipo matinha É uma dancinha, que viraliza É o Denis DJ com a brisa É uma dancinha, bem gostosinha Empina esse bumbum tipo matinha É uma dancinha, que viraliza É o Denis DJ com a brisa Assim, assim, tá? Assim, assim Chama, não passa e chama Vai! Vai! Brisa! Valeu, Denis!